Por isso, o MPLA está de parabéns para beneficiar esta oposição moribunda, uma oposição opaca, uma oposição que não serve para nada. Não falamos só do mal do MPLA, mal do Executivo ou do João Lourenço. Essa dita oposição opaca, uma oposição política que só aparece na véspera da campanha eleitoral, aquilo é para receber, para beneficiar dos subsídios da campanha eleitoral. Basta aproximar-se às eleições, mesmo os moribundos ou os fantasmas do partido, fantasmas líderes políticos, fantasmas ressuscitam. É para receber os subsídios da campanha eleitoral e eles não fazem nada nesta campanha eleitoral, não pagam delegados de lista, não pagam nada e dinheiro para o bolso deles. Sem campanha eleitoral, sem nada, basta passar as eleições e essa oposição desaparece por completo. Parece que o povo só tem o MPLA e minimamente a UNITA também que tenta rastejar aí, mas que não vai a lado nenhum, por isso o MPLA está de parabéns para beneficiar esta oposição moribunda, uma oposição opaca, uma oposição que não serve para nada. mesmo as igrejas e tudo, no Congo, há eleições. Estamos a ouvir qual é o fogo que o clérigo católico, a igreja católica, a igreja postante, o fogo que está por ao regime por causa dessas eleições. O maior adversário do regime congolês aí nessas eleições são as igrejas, nomeadamente católicas e protestantes. O Senko, aqui nada, nem as igrejas, nem nada. As igrejas estão divididas, o regime infiltra-se nas igrejas, divide, só não consegue dividir a igreja católica. Mas o iurde está dividido, o quimbanguismo dividido, o tocoísmo dividido, quer dizer que ali tem, nessas igrejas tem uma ala pro MPLA, uma ala anti-MPLA, que é o MPLA que não gosta, não sei o que e tudo. Tudo isso afeta o povo angolano, tudo isso afeta o ano que o povo está vivendo. Quem é que paga sobre isso tudo é o povo angolano, porque onde luta um elefante e uma baleia é o capim que sofre. O capim é o povo. O povo não tem nada. Caros jornalistas, tudo que estamos a tratar sem o povo comer e beber e tudo, não é nada. O povo perdeu as três refeições, o povo não tem pequeno almoço, não tem almoço, nem jantar. Se encontrar qualquer coisa para comer, pequeno almoço é tipo xixi de boi, xixi de boi com pão simples e se conseguir xinguba com sorte, almoço até já foi apagado completamente. O jantar é uma miséria, miséria, miséria. Saúde, este ano que passou, inauguraram-se muitas instalações sanitárias, inauguraram-se, parece que é aquela clínica que se chama clínica ou hospital, Dom Alexandre, cardeal do nascimento, inauguraram-se, não sei o que hospital, mas pedalei, não sei o que, essas são paredes simples. Dentro não tem remédio, você vai lá. Os mesmos médicos que tratam na Maria Pia, no Américo Boa Vida, são os mesmos que você encontra no Dom Alexandre, cardeal do nascimento, são os mesmos que encontra no Hospital Geral de Luanda, os mesmos na clínica Girassol, na Indiama, em todo lado, também não tem remédio, é só receita. O povo não tem dinheiro para comprar essa receita. Dentro das farmácias dos hospitais, não tem remédio. A volta de todos os hospitais públicos, tudo, tem farmácias, tem raio-x, ecografia, que funciona a 100%, e dentro dos hospitais não tem nada, nada, nada. Aí é só para receber receitas, receber isso. E o povo tem este caso. Liga para mim, ah, o Moaneto, nosso filho, Macutancondo, fulano está doente e tudo, leva ao hospital. Lá no hospital vão me dar em Candandumba, Candandumba é tipo receita, é? Carta de pedido, é receita. E onde é que vão levar esta receita? Não tem dinheiro. Até o povo tem medo de ir aos hospitais, ao centro médico público, por causa disso. Quanto às escolas, filhos dos pobres estudam nesses colégios privados que pertencem aos marimbondos, a eles próprios, e nesses colégios também, filhos dos pobres, tudo, do povo não tem dinheiro para pagar as propinas. Estuda um mês, dois meses, está em casa. Dizem que dão bolsa de estudo, esse fenômeno. Que tudo está mal, esse é o balanço negativo, super negativo, do ano passado e deste regime. O João Lourenço tenta lutar, mas está mal envolvido, estão colaboradores que não prestam, até mal aconselhados. Como se dizia, vale a pena andar sozinho, que é mal acompanhado. Então, o João Lourenço está muito mal acompanhado, não sabe escolher conselheiros, não sabe escolher colaboradores, não sabe que é isso a situação que nós temos no país. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti